tipo, aquele animal ereto e tão lindo, tão formoso e tão astuto que podia falar e convencer deveria ser usado pela serpente, por satanás não, não podia ser outra pessoa, tinha que ser uma dalila para furar os olhos de sanção não era um exército de homens verdadeiros, de homens lutadores pelos filisteus que podia arrasar com o homem de Deus, cheio do Espírito Santo era uma dalila formosa e linda era uma Jezabel, era uma Herodias que podia pedir a cabeça do profeta de Deus não é outra coisa que satanás está usando até hoje mas ó povo de Deus, nós vivemos sob sua promessa e sabemos que Deus é poderoso para cumprir a promessa que tem feito não importa o que digam as denominações quando argumentam que estas coisas são falsas que esta mensagem não é de Deus não importa, a mim não importa o que eles dizem eu todavia creio que seu rifle está bem ajustado com a pontaria certa, certamente dará no alvo o nosso alvo não pode ser aquele cantor aquela cantora, aquele artista aquela artista do evangelho porque tudo já tem no evangelho o iê-iê-iê evangélico o rock-roll evangélico se o povo de Deus vivesse pela fé esses hinos apodreciam em suas prateleiras como o fumo, o álcool apodreceriam nas prateleiras também porque não há tanta vergonha tanto mal causado por essa classe de evangelho no mundo como tem se causado nesses dias mas onde está a refutação? onde está o protesto? porque foram apelidados de protestantes? o ex-padre Aníbal disse todo mundo protesta hoje menos os protestantes isto é a grande verdade agora é certo, irmãos que se um crente está correto com a palavra de Deus ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus uma após outra uma após outra ele estará persuadido pela palavra convencido pela palavra convicto através da palavra e passará a viver pela palavra isto naturalmente naturalmente choca os pensamentos humanos mas se uma vida de fé choca com a vida de dúvida se uma vida do evangelho verdadeiro tem que chocar com essa vida de um evangelho insípido de um sal insípido pisado pelos homens mas também a mensagem a pregação da palavra verdadeira tem que chocar com estes pensamentos que não produzem de maneira alguma atitudes e vidas de acordo com a vida daqueles que creram na palavra de Deus mas é tempo é tempo de Deus tomar a você ou Satanás tomar a você ninguém tem o diabo como alvo mas olha para aqueles que são usados pelo diabo se vestem como elas se vestem e procedem como eles procedem ah sim então o alvo é o homem e a mulher mas Pedro disse olhai para Sara sede imitadores de mim como eu sou de Cristo disse São Paulo não tenha invejas do ímpio no seu progresso não mas volte para Deus seja justo e viva pela fé em nome de Jesus Cristo amém notice seven seals on the book has the these seven seals has the book sealed see the book is absolutely sealed do you see it the book is absolutely a sealed book until the seven seals is broken nothing sete selos no livro tenho estes sete selos estão com o livro selado estão vendo o livro está absolutamente selado estão vendo o livro é absolutamente um livro selado até que os sete selos sejam abertos selos it is sealed up with seven seals that's different from the seven wonders this is seven seals on the book and the book will not the seals will not be released until the message of the seventh angel está selado está selado com sete selos agora isso é diferente dos sete trovões estão vendo isto são sete selos no livro e o livro não irá os selos não serão divulgados até a mensagem do sétimo anjo estão vendo assim nós nós estamos presumindo mas a genuína revelação de Deus se tornará perfeita nessa verdade vindicada que soará agora isso é exatamente o que a palavra diz que o mistério se cumpriria nesse tempo e este livro de sete selos lembrem-se estava fechado aqui em Apocalipse capítulo 5 e em Apocalipse capítulo 10 está aberto e agora vamos ver o que o livro diz acerca de como ele se abriu e não é dado a conhecer até que o cordeiro até que o cordeiro e rompa os selos e abra o livro estão vendo o cordeiro tem de tomar o livro está oculto o que o cordeiro estadual, ou quem quer que seja, pode abrir esses selos ou revelar o livro, senão o Cordeiro. E temos buscado desvendar e presumido e tropeçado e desejado saber, e essa é a razão, porque estamos todos em tal confusão. Com a promessa divina de que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, e seus selos serão desatados pelo Cordeiro, nos últimos dias em que estamos vivendo agora. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos, porque, lembre-se, o livro estava sendo segurado pelas mãos do que estava sentado no trono, e o Cordeiro vem ao que está sentado no trono e toma o livro da sua destra. Toma o livro. Ó, isso é profundo. Tentaremos esclarecer isto, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora estamos dependendo dele. E veremos mais tarde que é no tempo do fim, quando o tempo acabou. No denominador tem a right para interpretar o livro. No homem tem a right para interpretar o livro. É o Lamb que interpreta o livro. E o Lamb é o que fala o livro, e o Lamb faz o Word para ser conhecido. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o fala. E o Cordeiro faz a palavra ser conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente. Notice. E não é revelado até que este livro não é revelado até que a Igreja e 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 a Igreja. E não há tempo mais. Veja? É só revelado até que a Igreja e a Igreja e a Igreja e a Igreja e a Igreja. Note, não é revelado até que a Igreja e a Igreja e a Igreja e a Igreja tenham acabado. E não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da Igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há razão? É só que a Igreja e 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 a Igreja. a toda a igreja e aqueles também que estão conosco conectado conosco as igrejas que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vamos nos pôr de pé regozijai-vos no Senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai o Senhor com harpa cantai a ele com santério de dez cordas cantare um cântico novo tocai bem e com julho julho júpido porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis crine sua cabeça bom Pai Celestial chegamos diante esse trono de misericórdia Pai inclinados ao ouvir Senhor a ser corrigidos através desse caminho receba cada coração nesta manhã Senhor aquele quem sabe está ali Senhor no seu lar não pode vir diante desse altar Pai mas está inclinado Senhor a ouvir a sua palavra caminhe cada um também aqueles quem sabe estão enfermos estão nos seus lares também Senhor com alguma enfermidade no seu leito de dor Pai conceda as suas bênçãos nesta manhã Senhor que eles possam Senhor uma vez mais ouvir a sua palavra também que o Senhor possa tomar a frente desse trabalho conceda Senhor ao seu servo Senhor sabedoria que venha do alto como instrumento usado Senhor como sempre foi usado Pai ó Senhor fortaleça o fraco Pai eterno receba os louvores cada um que vai subir nessa plataforma Deus eterno apresentamos tudo em Tuas mãos no decorrer desse dia ó Pai os trabalhos que serão feitos tudo que o Senhor possa tomar a frente cada um ó Pai cada coração abatido apresentamos tudo diante de Ti ó Pai em nome de Jesus Cristo amém amém somente crê tudo é possível amém somente crê somente crê tudo é possível somente crê somente crê somente crê somente crê somente crê somente crê crê creio creio Senhor creio Senhor creio Senhor tudo é possível creio Senhor creio Senhor creio Senhor tudo é possível creio Senhor creio Senhor creio Senhor creio Senhor Tudo é possível, nada temer Nada temer, nada temer Tudo é possível, nada temer Amém, graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Amém? O frio não nos impediu de estarmos aqui e nós vamos louvá-lo nesta manhã, adorá-lo com o hino 358, 358, meus pecados levou. Amém. 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 Nos desprezos sofreu, a minha almas amou, e o nome das becas em luz. Em eterno e amável trabalho privado, mas não perde o fiel coração. E por essa paciência e a morte final, descobri-lhe a condenação. Meu Senhor nos levou, a cruz onde morreu, o sofrimento Jesus. Nos desprezos sofreu, a minha almas amou, e o nome das becas em luz. Eu adoro constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra tarde a vida Jesus quis morrer, sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou, a cruz onde morreu, o sofrimento Jesus. Nos desprezos sofreu, a minha almas amou, e o nome das becas em luz. Amém. Graças a Deus. Vamos mais um ainda, 334. 334, sou feliz. Você é feliz? Amém. Graças a Deus. Em seguida vamos ter a leitura do Salmo. 334, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. 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 Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por Deus salvador. Vai lá o teu lado pra lá. Adeus, meu Senhor, ao desespero, sou feliz, graças vou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, graças a Deus. Por mim, meu anseio, do meu Salvador. Quem deve virar, me lembrar ao céu onde vou. Para sempre orar, com regrindos a luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus. Meu Senhor, sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus. Meu Senhor, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus, somos felizes com Jesus. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Salmos de número 1, irmãos. Salmos de número 1. Nós vamos ficar de pé nesse instante. O irmão Miguel Rodrigues vai fazer a leitura com toda a igreja. Bom dia com Jesus. Graças a Deus nós estamos juntos outra vez. Como foi anunciado, Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Pois será uma árvore plantada junto ao embeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caiam, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão. Não nos juízes, nem nos pecadores, nem na congregação dos juízes. Todos. Porque o Senhor conhece o caminho dos juízes, mas o caminho dos ímpios pede-se-á. Deus nos abençoe. Podem se assentar. Graças a Deus. Justificativa no culto desta manhã, irmãos. Antônio e irmã Conceição justificam a ausência deste culto. Amém? Vamos cantar agora, irmãos. 310. Amor que vence. Amor que por amor cresceste. Amor que por amor morreste. A quanta dor não padeceste. Meu coração pra amor que está em meu amor ganha. Amor que por amor serias. A mim que sem amor compreias. Oh, quanto amor por mim sentias. Deus salvador, meu bom Jesus, sofreu sobre a luz. Amor que tudo me perdoas. Amor que a fé mesmo abençoas. O réu de quem tu te abençoas. Por ti vencido, salvador, eis que a tua fé. Senhor, amor. Amor que por amor que está em meu coração. Amor que por amor pelo amor. Amor que por amor existir. Amor Graças a Deus 305 305 Por que te abates Ó minha alma Por que te abates Se tu me amas A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E invadíveis Pra te valer Por que te abates Ó minha alma E te incomodes Perder tua calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque tem cedo Me salva E te abençoa Dos altos céus Por que te abates Ó minha alma E te incomodes Temer Tua calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus virá. Verás em breve as flores pintas, um dia alegre da Sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te provoves, temer Tua calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus virá. Graças a Deus. Vamos, mais um. Será o nosso último hino desta parte. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro, e por tudo o que passou. Cante. Graças dou por esta vida, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelas graças reveladas. Graças dou pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Amém. 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 Pelo sol e o que parou. Graças a Deus. O irmão João Domingos justifica sua ausência por motivo de saúde. Amém. Vamos ficar de pé ao toque de somente e crer. Receber a palavra do Senhor com o pastor Francisco Rodrigues. De medo. Amém. Amém. Eterno Deus, de volta neste lugar, neste primeiro dia da semana, viemos em honra à ressurreição de Nosso Senhor. Viemos para conhecer um pouco mais dos ensinos sagrados que alinham os nossos passos neste caminho do alto. Ajuda que possamos assimilar os ensinamentos que Ele nos faz preparados para a segunda vinda dos senhores. Seja a nossa gratidão e o perdão que o Calvário nos dê e ajuda-nos aqui a caminhar firmes até o grande e glorioso dia de sua segunda vinda. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, começando com o primeiro verso. Nos encontramos em mais uma manhã do primeiro dia da semana. Temos a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, quando o profeta nos trouxe ensinamentos profundos aqui. Eu espero que isto venha estimular a nossa fé de que estamos no caminho certo, porque temos vindo de Deus, temos saído de Deus, então estamos de volta. Toda classe de espírito sedutor está fazendo o seu trabalho sabendo que o tempo deles está contado. Tudo caminha para um fim e a terra e os céus serão purificados pelo desaparecimento de Satanás e aqueles os quais ele enganou quando ele estava também no céu. Nós vamos entrar numa partezinha em torno disto. Eu gosto muito quando o profeta está tratando das coisas de onde viemos para onde temos que voltar então a nossa vinda de lá pra cá foi por uma eleição que Deus nos deu. a eleição predestinação tudo é desde lá de lá desde antes da fundação do mundo então para voltar para lá nós temos que conhecer as coisas profundas aqui compreender com o nosso espírito com a nossa alma tem nada a ver com o nosso intelecto que muitos e muitos não conseguem dar a conhecer aos outros a respeito de si mesmo não temos nenhuma obrigação de saber fazer isso mas temos uma preordenação divina para ouvir isso aqui embaixo nos preparando e assim temos que estar submissos a essa eleição que Deus deu desde antes da fundação do mundo um assunto importante vamos comentar aqui profeta mencionando isso então essa expressão destacada por ele como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo oh isso é muito bom é muito bom não é isso é realmente bom eleitos nele nos elegeu nele antes que houvesse uma fundação do mundo Deus conhecia como ele mencionou nesse dia pregando isso Deus conhecia o irmão Neville e sabia que ele pregaria o evangelho não é isso maravilhoso nos escolheu ora ele é um membro da igreja se referindo aqui ao irmão Neville ele é um membro da igreja e Deus sabia que ele ia ter aquela igreja e ele disse Paulo estava falando a igreja de Éfeso e disse ele nos elegeu nele agora nós todos somos membros do corpo de Cristo está certo e Deus antes que o mundo alguma vez fosse formado elegeu a você e a mim você crê nisso ele nos elegeu nós temos que estar bem conscientes do que temos sido antes da fundação do mundo e o que estamos sendo aqui tudo nossa classe de vida há uma classe de vida exclusiva de filhos e filhas de Deus aqui porque não é para todo o mundo porque depende daquela eleição que ele fez e estamos aprendendo sabendo que ele fez isso dando a nós que estamos aqui nos preparando estamos conscientes de que a nossa vida tem que ser mesmo completamente diferente do resto do mundo não porque queremos ser melhor é porque fomos agraciados com a eleição com a predestinação é algo que partiu de Deus não foi nós que o escolhemos Jesus veio aqui e ensinou isso diz que não foi nós não foi nós que o escolhemos foi ele que nos escolheu então nós estamos nos conscientizando de algo que não há nenhuma religião no mundo não há uma escatologia seja qual for o sistema teológico que tem trazido isso da forma que Paulo trouxe ou nos dar o ensinamento como Paulo nos deu como profeta veio falando disso quando ele olhou isso há 100 milhões de anos lá atrás e vem acompanhando o que é a eleição e predestinação até chegar em nós e já estamos nós no finalzinho da era aguardando este arrebatamento agora vai observando e Deus antes que o mundo alguma vez fosse formado elegeu a você e a mim nele ele nos elegeu nos escolheu nele no ser eterno que deu origem a todas as coisas nós estamos naquilo que é o máximo de existência que é Deus existente de si mesmo já imaginou o que isso representa para nós que estamos vivendo aqui embaixo no meio de todos os demônios que foram expulsos do céu aqui para baixo Lúcifer foi o cabeça de tudo e nós estamos aqui nossa eleição e predestinação é intocável por esses demônios por isso é que temos a condição de resistir como Tiago ensinou resistiu diabo e ele fugirá de vós vê os ensinos do profeta como são profundos simples fáceis de dar entendimento ao mais simples a pessoa mais simples consegue descer em seu coração essa crença essa fé essa esperança é para mim ele nos elegeu a mim e a você nele antes que o mundo alguma vez fosse formado ó que coisa não é maravilhoso amém agora vamos caminhando o primeiro homem ele fez o primeiro homem a sua imagem e nós estamos retornando à aquela imagem porque ele nos fez como seres humanos conforme a sua imagem conforme a sua semelhança isso é é crer que o nosso espírito é vindo dele por isso não não tem como se perder Paulo trouxe muita luz para o profeta tomar os seus comentários paulo é que expressou isso e o irmão brana vem fazendo isso brilhar mais e mais então e nós estamos retornando aquela imagem a nossa primeira imagem criada brana por isso por isso que nenhum como disse jesus que o pai me deu se perderá é por causa disso que são estes que são feitos conforme a sua imagem e semelhança quando deus me criou william brana eu era antes da fundação do mundo ele fez meu ser espírito fez o seu de todos nós ele fez meu ser espírito eu não estava consciente de nada que eu saiba mas eu estava lá nós não temos uma consciência aqui a altura de nos dar o que tipo de coisa estava que acontecia conosco lá mas ele diz de todos os modos não sei como é isso mas eu estava lá é essa fé que é a fé do eleito e satanás sabe que isso quando ele bate em alguém aqui que dá um certo choque a ele ele já sabe que esse nunca o acompanhou lá e veio e viemos de lá para cá mas nós não viemos expulso porque os que vieram expulso não tem como voltar quem foi expulso de lá não tem como voltar você vai aprender algo profundo aqui eu estava lá eu não creio que vocês estejam entendendo e está certa a expressão é isso mesmo o profeta diz eu não creio que vocês estejam entendendo mas agora só um minuto Jesus disse aos discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo então é um reforço para nós como o profeta disse sei que você não está entendendo mas isso é um reforço para nós aqui do lado de cá que nos mostra que estivemos lá por isso temos corações alma espírito aberto para a mensagem do sétimo anjo é tudo que eu poderia alcançar de segurança para expressar assim e você também e Paulo disse aqui que ele nos elegeu nele antes do início do mundo agora havia alguma parte de mim também do irmão névil e o resto de todos vocês aqui havia uma parte de cada um de nós que estava em Cristo em Cristo Jesus antes que o mundo alguma vez começasse e aqui está para minha análise daquilo eu penso que as pessoas hoje que estão possuídas com este espírito feito a semelhança de Deus ou espírito uma parte desses seres angelicais espíritos os quais se moveram de Deus aprenda isso porque Satanás tem ele não tem poder dele em si mas ele tem vamos chamar isso de poder de perverter as pessoas em relação ao poder de Deus é o que Satanás faz é perverter poder é um só é o de Deus o que acontece contrário isso é o que Satanás está fazendo aqui está uma parte desses seres angelicais espíritos os quais se moveram de Deus que nunca caíram no princípio e resistiram a mentira do diabo no céu estamos incluídos junto com todos aqueles anjos que não se deixaram perverter mas ele conseguiu uma parte lá ele disse o profeta está nos ensinando ele disse dois terços da terra está no pecado dois terços e mais que isso que dois terços dos anjos foram foram expulsos do céu por isso dois terços da terra está no pecado porque a expulsão da quantidade de anjos que haviam no céu também são dois terços expulsos foram expulsos e aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas entram nas pessoas e habitam em seus corpos porque que há um combate com tanta insistência na bíblia pelos apóstolos pelo ensinamento da santificação e da nossa separação porque só as pessoas cujos espíritos são feitos a imagem e semelhança de Deus desde lá e você está vivendo aqui com esse espírito que é a imagem e semelhança de Deus só estes é que podem voltar e viver eternamente não tem espaço para aqueles dois terços expulsos como não tem espaço para esses aqui debaixo dois terços da terra no pecado então estes eleitos predestinados vivem no meio dessa massa urbana desde dos primeiros que nasceram e vem vindo nós temos os de Deus em cada era se identificando com a verdade desde a primeira segunda terceira quarta quinta sexta era e agora a sétima nós estamos no posto exato da era de Laodiceia os fiéis em Cristo veem o que eu quero dizer eles eram demônios que uma vez eles uma vez existiram e entraram nas pessoas e deram a elas uma natureza vamos pensar um pouquinho aqui sobre natureza não é muito comum muitas pessoas que você tenta mostrar que está errado que não pode ser daquela maneira e tal e olha isso aí você tem que resistir você tem que mudar não a minha natureza é essa olha vendo que não está boa essa natureza e você diz minha natureza é essa então agora você fica sabendo onde é que veio se é que é porque você mesma é que pode está enganada no profundo lá de Deus você estava lá mas aqui embaixo esse espírito está querendo fazer você crer que essa natureza ruim sua é errada sua você chama de sua e quando não é se você consegue crer não é a minha natureza é ruim mesmo é ruim mas creia então e saiba que só tem uma maneira esses que Satanás está ainda apossado fazendo produzir esse tipo de fruto é forçado você abrir mesmo seu coração sua alma para olhar um pouco mais na profundidade de Deus através desse ensinamento vê se não tem uma coisa dentro de você escondida mesmo você falando uma coisa dessa se há uma comunicação que você sabe essa aqui é do Espírito Santo então você pode muito bem virar o quadro minha natureza era essa estava aqui mas não era minha saiu pelo poder do sangue de Jesus é isso que você tem que conseguir se não fica como você fala tá Jesus eles uma vez existiram e entraram nas pessoas e deram a elas uma natureza então você pode devolver o problema é você ter essa representação lá se tem você vai devolver essa natureza que você está falando que é sua a minha natureza é essa natureza não muda é outra coisa que você fica confirmando a natureza não muda olha então desse jeito você mesmo está sabendo que não está correto você está vendo toda a maior parte das pessoas estão opostas a você que está dizendo minha natureza é essa minha natureza é essa não não é a sua não é sua essa essa aí não pode ser sua então você não crê na sua eleição na sua predestinação é eu creio então para muda isso ainda estou com essa unção errada mas ajuda eu ora por mim eu reconheço eu quero agora aproveita o toque que Deus te dá porque ele está dando um toque porque há uma oportunidade senão ele tem que tirar você da terra mais cedo porque ele não pode te perder Deus não perde nenhum dos seus ele uma vez eles uma vez existiram entraram nas pessoas deram a elas uma natureza agora vamos aprender Jesus veio aqui para expulsar das pessoas as naturezas deste deste Lúcifer e os seus seguidores que ele tirou do céu você pensa que natureza é uma é uma só natureza ou é boa ou é ruim não tem naturezas um monte de naturezas ruins numa só pessoa o que você acha que Jesus expulsou de Maria Madalena por que que ficou registrado que ela era possuída por sete demônios você pensa que aquilo era sete demônios em si dentro dela não era sete naturezas ruins escuta lá ele Jesus expulsou sete deles sete espíritos sete demônios cada um exercia uma natureza ruim na Maria Madalena veja aqui ó Jesus expulsou sete deles de Maria Madalena e aí o profeta foi citando sabe o que expulsou de Maria Madalena orgulho e agora está por aí ou não está orgulho é um espírito orgulho jactância você que sofre às vezes tem isso aqui jactância porque acha que é só o seu jeito é tudo ninguém faz como eu faço isso é jactância prevalecer resistir é uma jactância e ainda o diabo explora faz esse tipo de pessoa sofre muito porque satanás está afim é de fazer sofrer para você desanimar mas olha aqui que saiu de Maria Madalena orgulho jactância grandes pessoas você vê sujeira imundícia vulgaridade competições em pessoas que têm uma facilidade para ficar competindo competindo e tal não eu consigo eu vou dar um jeito eu tenho que eu tenho que estar na frente eu tenho que eu tenho que me ver tem que 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 é isso competições competições contenda isso que não chega no acordo não dá e vai é contenda está aqui tudo saiu de Maria Madalena Jesus tirou isso dela e ele não pode tirar de você ainda que não seja sete seja um errado dois ou três ele pode ou não pode e se for mais do que sete Jesus não tira ele tira se houver um desespero na alma competições contenda todas estas coisas foi chamadas de sete demônios por Jesus agora será que esses nomes dados aqui não tem alguns deles aqui que você mesmo está todo dia quase você mesmo está sempre repetindo é eu vou dar um jeito não deu certo agora mas eu eu consigo o que é isso contenda competições está tudo entrelaçado a partir dessa hora você tem essa mensagem leia leia isso aqui mensagem perguntas respostas sobre gênesis estamos aqui antes da metade dela aqui depois que eu respondo algumas perguntas e isso é respondendo perguntas aqui ele está respondendo perguntas então vou repetir isso aqui ele expulsou sete demônios de Maria Madalena orgulho jactância sujeira imundícia vulgaridade competições contenda sete saiu dela deve ter ficado muito diferente mesmo muito diferente sejam Marias Madalenas depois de toda libertação conserva-se agarra firme vai aceitando as advertências as correções ainda que como Salomão diz você sai meio barrotado de um culto e o diabo qualquer desses espíritos que é dono da confusão na mente não você vê o pastor falou aquilo foi pra você mesmo olha aí não é isso que você estava fazendo mas escutem se foi porque que você não aceita porque que você não ama mais a correção do que ficar nervoso nervosa revoltado ora você descobriu será que isso é o Espírito Santo naquela pessoa recusando uma mensagem que como eles falam assim mandou tudo pra mim me desmascarou não é isso não é a sua pessoa estamos pregando contra espíritos sedutores você não pode apelar por isso porque senão você se identifica como se isso estivesse em você não diga glória a Deus e adore ao Senhor agora vamos ver será que não vai sair alguma pessoa falou pra mim mas se foi pra você então foi foi de Deus é que eu estou lendo aqui ó sete coisas expulsadas de Marinha Madalena se tiver qualquer coisa dessa em você então é pra você mudar é pra você se arrepender você que não sabia que esse negócio sair contendando por aí afora e jogando um contra o outro e apelando e tudo que não está que isso não é demônio lá em Maria Madalena era tudo isso Jesus chegou e tirou dela tudo isso não pode tirar isso de você de mim eles olha o ensino do João Brana sobre esses espíritos que foram expulsos de Maria Madalena ele disse eles eram espíritos que foram feitos lá atrás quando Deus começou a fazer o homem dali a sua própria imagem criou aqueles seres sobrenaturais aqueles espíritos aqueles espíritos criados ali mas eles eram bons eram tudo de Deus tudo de Deus por um bom tempo Adão e Eva viveram na terra sem nada disso era para viver e viver e viver agora você está sabendo que Deus criou tudo e isso criou mas para haver essa desgraça na humanidade um só tomou esses poderes que Deus tinha criado neles se eu quero ter um reino melhor do que o dele e aí começou lá aí agora então Deus expulsou para baixo caíram na terra caiu em cima do ser urbano Adão e Eva espíritos e então ele colocou o homem no pó da terra ele colocou o homem no pó da terra que homem aquele homem que era conforme a sua imagem e semelhança colocou ele num manequim de barro o qual foi o primeiro homem Adão ele colocou aí Adão e aquele homem foi feito segundo a imagem este homem humano aqui é feito segundo a imagem de um animal o físico que se pode ver o que se pode apalpar aqui isso aqui é um animal a ciência ensina o homem é um animal racional o único que raciocina primeiro tem que dizer o que ele é animal racional os demais são animais irracionais não tem raciocínio porque não tem alma o homem tem o espaço vazio do coração que existe a ciência descobriu e quebraram a cara os que ensinaram em seus livros de que Deus tinha errado de dizer que o homem tinha uma mente no coração passou pouco tempo que eles falaram isso nos seus livros para o mundo e Deus botou eles mesmo para estudar o coração humano foram estudar o coração humano estuda aqui estuda ali tem essa veia tem esse lado tem não sei o que isso aqui é isso aquilo ali é isso de repente encontraram lá no interior do coração humano um espaço vago vago não havia nada célula nenhuma ali ocupando nada um espaço vazio eles mesmo quer dizer Deus pegou a língua deles que disseram que Deus tinha errado e fez as mesmas línguas falar assim é esse lugar vazio aqui não tem nada esse é o lugar que mora a alma do homem agora você aprendeu então é aí que está a mente do coração temos aqui e aqui essas duas tem que andar de acordo para a coisa dar certo senão o barco afunda tromba e etc olhem aqui é feito segundo a imagem de um animal o homem estes corpos humanos são feitos a imagem de animal por isso que Salomão falou assim entre o homem e o cavalo um dos animais criados ele falou assim como morre o cavalo o animal morre o homem vai tudo para o mesmo lugar então aí saem as crenças erradas morreu acabou o ser humano morreu acabou é como o animal porque você já viu o animal voltar já viu agora vai voltar o homem é mas a bíblia registra a ressurreição dele não tem ressurreição de animal irracionais mas tem do homem não aqui ó como morre um morre o outro vai tudo para o mesmo lugar é claro que vai porque para onde é que você queria que mandasse um cavalo quando morre para onde é que ia mandar um homem quando morre para não ir para o mesmo lugar para o altar para o pó de onde saiu seu tonto quer dizer que isso é é salvação ou deixa de ser salvação para o racional é umas coisas muito esquisitas que nós analfabetos em questão de ciência hoje sabemos muito mais do que eles você crê nisso? o profeta veio ensinar o que Deus lhe deu para ser revelado como você vê estes corpos humanos são feitos a imagem de animal nós temos uma mão simplesmente como um macaco a mão nossa parece com a mão do macaco ou do chimpanzé parece tem cinco dedos também acho que o pé dele deve ser assim também quem que já contou aí sabe os dedos do macaco do chimpanzé parecido demais nós temos uma mão simplesmente como um macaco nós temos o pé como um urso é que ele fez um urso parecido também tome um pequeno filhote de urso dispa-o tire a pele dele e coloque ao lado de uma de uma bebezinha e olhe para a diferença ó irmão você você com certeza tem que olhar atentamente se pode a mão junto com a mãozinha do neném você olha atentamente toda toda o diafragma o feitio é quase o mesmo a maneira que é feito e a forma dele e tudo simplesmente exato é a imagem da vida animal esse corpo nosso tudo tem semelhança porque saiu da terra porque ele foi feito algo na sequência do animal foi o último homem o máximo na criação porque era seu dever guiar o animal que é o irracional a diferença é só essa é que nós temos alma por isso temos inteligência por isso temos condições de dominar por isso Deus deu o governo da terra dos animais dos peixes e tudo para o homem ele quisesse ele daria um de cada espécie para guiar os demais não ele fez o homem criar-se ao máximo para dirigir todos os outros é uma lição de guardar e porque você está incluído aqui no seu lugarzinho observe lá você tira o Espírito Santo de um homem vamos ver o que acontece você tira o Espírito Santo do homem ele é mais baixo que o animal você já pensou isso ele fica mais baixo mais sujo ele fica imoral os animais não são imorais eles não não vestem não precisa de roupa eles não tem esse instinto de de cobiça de fazer coisa errada vê no reino animal tudo tudo fora nós os humanos o emparelhamento é para trazer seus filhotes há uma época certa que a fêmea procura o macho percebe no ar e aproxima-se para lhe dar o que ela precisa os genes de vida de filhotes que estão dependurados no macho passa para ela gerar é uma natureza de um jeito só por isso que o profeta diz que em relação ao ser humano o lado feminino humano ficou baixo mais baixo em relação a porca e a porca e a cachorra tem mais moral do que uma mulher imoral é duro isso só que é a verdade a porca não sai fora de seu tempo a mulher é a única fêmea que pode ser possuída qualquer hora ela pode não se engravidar qualquer hora porque mesmo assim ela tem um ciclo lá para isso mas ela pode ela pode satisfazer aquele homem qualquer momento está vendo a diferença por isso quando o profeta fala ficou suja imunda quando ela se põe ao público da maneira que ela se expõe sem suas roupas decente você você tira o espírito santo de um homem ele é mais baixo que o animal ele é pior que o animal é uma coisa dura para se dizer mas você toma um homem que não é regenerado em sua mente o homem não sendo regenerado em sua mente sem o espírito santo para dirigir seus pensamentos e coisas como essas ele jogaria um bebê fora dos seus braços de uma mãe e a violentaria por desejo animal é só ficar aquela pessoa sem o espírito santo ele faz até isso exatamente e aí agora o profeta fala para o lado feminino ele diz e uma mulher que não é boa você toma uma velha mãe porca ou uma velha cadela nós temos dado todos os tipos de nomes para mas a moral delas é simplesmente seus cachorrinhos e a porca seus porquinhos mas uma mulher que não tem nada de bom é simplesmente como simplesmente obscena todo o tempo correto então recorde que você é sem Cristo sua moral é pode cair abaixo da moral do cachorro sem Cristo sem o espírito santo é a fêmea que pode cair numa coisa mais imunda mais suja é o lado feminino dos humanos a mulher eu estou fazendo tudo para colocar as palavras do profeta depois você vai ler se confere ou não e ele ainda disse mais o cachorro o cachorro não tem que vestir roupas para se cobrir nenhum outro animal foi o homem que caiu eles não tem nada a ver com isso foi o homem que caiu não a vida animal mas a vida animal sendo abaixo da moral do homem a vida humana estava sujeita a ele os animais tudo sujeito a Adão porque o homem foi seu guia seu líder seu líder supremo e toda besta do campo teme um homem ele se afasta isso é por Deus ela foi criada para esse esse manda em nós esse esse nos pega esse nos mata esse tudo sabe os pássaros né tudo corre do homem as outras coisas não você notou como é que ficou a moral humana por causa do fracasso e o profeta disse toda besta do campo teme um homem alguém estava me perguntando uma vez sobre caçar você não tem medo disto ora todo animal que alguma vez foi criado teme um homem porque isso tem que ser desde o início lá atrás vem seguro você corre e ele correrá atrás de você é uma coisa que diz para ele você correu dele ele não sabe falar não sabe expressar mas é como ele ficou com medo de mim então posso correr atrás dele ele está correndo se eu conseguir pegar ele já está o medo faz o homem se entregar para o animal porque o animal descobre que é medo os caçadores contam certas experiências embora muita gente fala que história de caçador não é verdadeira eles mentem muito mas nesse caso aqui dizem alguns que já encarou a onça e que a maneira de você não tente correr é aí que você vai ser pego é olhar nela mesmo nos olhos dela e não olhar para outro lugar fitos ali e ela não consegue mexer não esse não tem medo é costume delas das onças quando ela dá uma olhadinha para um lado ela está olhando para que lado ela vai pular mas enquanto está fito nela ela desviou sua vista deu o passo para desviar aí você pode suspirar tranquilo agora e vira as costas e vai embora é isso tem alguma coisa a ver com os olhos segura você corre e ela correrá atrás de você ou o cachorro ou qualquer coisa que você queira quantas vezes o cachorro vem se você para e fica firme ali olhando ele dá uma virada vira para lá vira para cá vira para trás quer de novo se correr ele te pega mas um negócio é ficar quieto mas e fica aí ele e ele não resolve pegar a gente quieto também não sei eu nunca experimentei fazer mas o certo é isso aqui correto mas agora notem agora aquele homem quando ele desce aqui agora olha aqui você diz agora e agora irmão Brana agora aqui você tem Deus exatamente e entre a unidade e trindade você pegará a coisa exatamente bem agora agora olhe quando Deus desceu se revelou se revelou até que ele desceu a este homem a este homem agora o homem pecou não seu espírito mas em seu corpo com que que agora está representado o pecado do homem que não é no seu espírito é no homem é no seu corpo sabe o que é que é citado aqui aí então vem luxúria paixão então quando ele pecou ele se separou de seu construtor e então Deus o Logos que já aprendemos que saiu de Deus que é o filho de Deus então o Logos o verdadeiro criador dele desceu e foi feito a imagem do homem quem é este o Senhor Jesus Cristo ele veio para isso que dentro desse processo todo citado pelo irmão Brana é a saulação do homem por isso é generalizado tratando-se com o homem trata-se com a Eva dele com a mulher que faz parte ela entra o homem foi feito a imagem de Deus e então ele foi feito a imagem de besta porque esse corpo foi feito do mesmo pó e ele caiu e Deus desceu a imagem do homem no homem Cristo Jesus Deus desceu aí você crê nisso? para sofrer dor Deus não poderia sofrer dor no espírito como ele poderia sofrer dor física no espírito não ele não poderia então Deus se revelou e foi feito a imagem do homem para redimir o homem que estava perdido estava agora está aberto o caminho a salvação é de graça para aqueles que podem olhar para trás se é que você tem saído de Deus você é o único que pode voltar recebendo Jesus Cristo como seu salvador sendo batizado no nome dele que é o único nome dado entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos a saber Jesus Cristo Deus continue nos dando o entendimento aberto para compreender as escrituras amém vamos encerrar um louvor um louvor péssia e o ar nesta vida nas águas perdidas Tua nave está Sem ter um amigo Que te dê um destino Mostrando o caminho No qual deves andar A lei tem um porto Que sempre espera A nave perdida Precisa mudar Ali se chegares Ficarás seguro Nos dias futuros Repousa, chalhãs Quando as ondas Ali levantarem Ficarás aflito Sem rumo encontrar Jesus te acompanha Ao teu lado Sorrindo Falando baixinho Eu vou te ajudar O mestre O mestre Acoba Toda a tempestade E da autoridade Nas ondas Nas ondas Pararem Pois ele é Abússua Que está indicando Do que estás Naufragando Nas ondas As 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 ondas Mostrando Mostrando As grandezas Que oferece Este mundo Em dúvidas Duplicas Sem rumo encontrar Sem rumo encontrar Navegas Confiando Na força divina Pois ela indica O perigo onde está Ali se chegar Se chegar Ficar Seguros Nos dias Ficar Seguros Repousar Ali se chegar Ficar Seguros Nos dias Nos dias Futuros Futuros Revolta Charás Charás Graças a Deus Por este bom tempo Eu gostaria de Apresentar Um pedido De perdão A igreja De um irmão Mas antes disso Comentar um pouquinho Quando a Bíblia fala De confessar Uns aos outros As vossas culpas Nossos pecados Então Também Para orar uns Pelos outros Isso De um modo geral Há certas coisas Que às vezes Quando é para O público saber Aí então É um procedimento Com Mateus 18 Por exemplo Aqueles passos Ali De Pessoa Que não está Fazendo Ou vivendo Correto Praticando O que é Incorreto E é visto Então Cabe Aquele que viu Ir Naquele irmão Ou irmã E chamar-lhe Atenção E dizer Olha Há uma classe De vida Melhor que essa Que você está Vivendo aí Esse comportamento Seu Cometendo coisas Aí A luz De todos Que eu tenho Te visto Eu quero te advertir Irmão Ou irmã Não faça Isso mais E a Bíblia diz Se aquela pessoa Se arrepende Ali Você ganhou Irmão Sua irmã Se ela promete Ali Não eu não vou fazer mais isso Eu não vou Andar desse jeito Com essa roupa Desse jeito Estou vestida Com roupa de homem Sei lá Uma coisa assim Você deve ser advertido Por quem te vê É bíblico São Mateus 18 Então aquela pessoa Se arrepende Você ganhou Aquele irmão Irmã Você não tem que contar Para ninguém O fruto Que aquela pessoa Passa a produzir Correto Vir para a igreja Compartilhar Pronto Você não tem que contar Nem para a sua mulher Se você for casado Ou para o seu marido Se você for casado Não conta Você viu Chamou atenção A pessoa Recebeu Aceitou Encerrou ali Você ganhou seu irmão ali Para não falar Nada A ninguém Bom A bíblia só diz Que você ganhou Seu irmão Bom Mas você vai Com seu dia a dia Seu tempo Daí um mês Ou dois Não sei lá Você vê de novo Aquela pessoa Se você advertiu Que você ganhou De novo Fazendo As mesmas coisas Ou qualquer outra Coisa errada Você vai Vai a ela E fala Com ela Olha De novo Eu estou agora De novo Que vir a você Chamar sua atenção Te aconselhar Para mudar Estou vendo você Nessa falha Outra vez Que está fora E ainda Então De novo Ela manifesta Sentimento De arrependimento Fala É Aconteceu Mas Eu não quero Ser desse jeito Eu Eu vou melhorar Eu Eu quero Ficar Correta E Eu prometo Eu vou ser correta Vai Então tá bom Deus te abençoe Não tem que contar Para ninguém Pois De outro Tempo Que essa segunda vez Que você viu Você já leva uma pessoa Como testemunha Chamando a atenção dela a segunda vez Você não pode estar só Você leva uma pessoa Para ouvir o que você está falando para ela É a segunda vez É completa com uma pessoa junto Advertiu Você E a outra pessoa Acompanhou Mas você Lá Mais um tempo Na frente Torna a ver De novo Você não tem mais Que ir falar Com aquela pessoa Mais Você vem trazer isso A igreja Trazer a igreja Não é vir aqui Contar para todo mundo Aqui Ou sair contando Para os outros não Trazer a igreja Trazer a igreja Você traz para o marido da igreja O pastor da igreja O pastor vai perguntar Você falou a primeira vez? Falei Você falou a segunda vez? Falei Com quem? Com tal fulano Tá aqui Ele é testemunha Ah então vocês já fizeram a parte de vocês Então vamos Eu vou fazer a minha Então eu chamo a pessoa Mando chamar a pessoa Sento com ela De novo Eu vou dar uma chance Eu vou perguntar Irmão Irmã Como é que Como é que vamos ficar? O que que você faz? Ali Naquele período A gente Vai assistir Se a pessoa Caiu mesmo Em pranto E arrependeu E tudo Eu falo Bom irmão Então Você Não vamos tratar Vamos acertar aqui Você assumiu Vai parar Ou não vai? Se houver uma resistência Ela já sai sabendo A próxima vez Que você For apanhado Então eu vou ter que anunciar Para a igreja Que você Não é um dos nossos mais É isso É hora É hora Do ministro Do pastor Que acertar No escritório Um caso desse Que a pessoa prometeu Ele leva O conhecimento A pessoa Veio E acertou Repediu Misericórdia E tal Então está aqui Firme na comunhão Se for visto De novo Isso aí É um assunto Com a igreja Então eu quero Que a igreja entenda Quando um irmão Pede Um perdão E Já falou Com a gente Já Explicou O tintim E por tintim Dele Não foi Uma pessoa Que trouxe O caso dele Desse irmão Para a gente Tratar De pôr diante Da igreja Então é simplesmente isso A gente conversa O tempo todo Com as pessoas Por isso não tem vindo Trazer ninguém Para esse fim Porque sempre se acerta Ele parou Ele foi lá O pastor Ouviu sua confissão Seu acerto Ele entra na comunhão E pronto Agora se você está vendo A pessoa fazer errado É que você deve Fazer esse procedimento Que eu orientei Então eu tenho um irmão Me pediu Para pedir Dizer a igreja Pedir o perdão Da igreja Agora Não vai Eu peço a igreja Aqui para me perdoar Eu não estou sabendo Você está sabendo O que você está perdoando Se for o irmão Que vier aqui Eu quero que a igreja Me perdoe Mas Você vai contar Tudo Tintim por tintim Para saber Não vai Ah eu vim pedir Perdão para a igreja Tudo bem Agora O caso do irmão Não é assim Não é isso O caso do irmão É que ele já conversou Comigo Então eu quero Que a igreja Fique sabendo Que eu No seu lugar Ouvi o irmão Contou Tudo Explicou Está em desespero Quero endireitar Quero esse perdão Da igreja Então eu não estou dizendo Que o que eu falei aqui Foi o que fizeram com ele Não Eu estou dizendo Por que que a gente faz assim Porque a gente já sabe E eu pediria O irmão O irmão José Teodorico Da Rocha Ficar em pé ali Todos conhecem Esse irmão Ele está Hoje Pedindo A mim Que anuncie A sua igreja E ele está de volta Para o companheirismo E Ele tem uma luta Difícil Com a família Pertence a um Companheirismo Diferente É uma luta A gente ouviu Mas está tudo dentro do equilíbrio Que a gente ouviu E orientou Contudo ele sentiu Que a gente devia Dizer a igreja Que Ore por ele Afim de que Ele continua Com essa força E ajudando Na fé É esse irmão Que me pediu Para anunciar A igreja Seu retorno E ele está descansado Na orientação Que recebeu Você pode levantar Sua mão E Deus abençoe O irmão José Companheirismo Na comunhão A família Vai levando Cada um tem Seus Seus direitos De ser De qualquer doutrina E com tudo Ele já Sabe como Se comportar Deus abençoe Irmão José Acerta Deus abençoe Deus abençoe Todos os irmãos Que estiveram Acompanhando Através da internet As igrejas Em Londrina Maringá Maringá Cianorte Telemaco Borba Todas no Paraná Deus os abençoe Alguns recados Sobre a caravana Para o recanto Da fé A data de saída Daqui da igreja Será no dia 12 de julho Quinta-feira Às 23 horas O retorno 20 de julho Sexta-feira Observação Essa data de saída É lá do recanto A previsão de chegada Aqui em Curitiba É no sábado Dia 21 À noite A mensagem Que será estudada No recanto Será O brilho Do sinal Da luz vermelha De sua vinda O brilho Do sinal Da luz vermelha De sua vinda Essa mensagem Não tem disponível Na tesouraria Mas está disponível No site de Goiânia Para download É muito importante Quem vai Baixa essa mensagem Imprime E estude Para não ser pego De surpresa lá Levar barraca Não tem alojamento No recanto Então é em barraca Por sua conta Sua barraca E colchão inflável Será entregue Uma cópia Do regulamento No dia da viagem O regulamento É isso aqui Já está disponível Então será entregue Para cada um Confirmando o pagamento Será entregue Um regulamento O qual deverá ser Seguido Rigorosamente O pastor Adriano Já está recebendo Os pagamentos A partir de hoje Precisamos receber Impreterivelmente Até o próximo sábado Ou seja Sem falta Até sábado que vem Tem que ser realizado O pagamento Crianças Levar para a gravação Do clipe Calça para os meninos Ou saia para as meninas Preta Então calça e saia Preta E camisa branca Para aquele clipe Ali das crianças Teremos paradas Para refeições Na estrada Durante a viagem Então atenção O valor Das refeições Na estrada Não está incluído No valor Da caravana Esse é por sua conta Muitos vão fazer O famoso A farofa De carne Alguma coisa Um lanche Quiser levar Para economizar É bom Então Nós mesmos Faremos isso Então quem quiser Leva coisa para comer Ou se quiser comer Na estrada Onde será feita a parada Leve dinheiro Tanto para a ida Quanto para a volta As refeições Durante a viagem É por conta De cada um Levar protetor solar E repelente Isso é muito importante Protetor solar Porque lá É muito quente E repelente Porque as informações É que tem muito mosquito lá Então é bom levar Roupas Roupas levar somente O necessário Você não vai ficar um ano Lá não é frio Então a roupa de frio É só para sair daqui Lá é calor Roupas leves Costuma fazer muito calor Então não se preocupe Em levar muita roupa Leve roupas leves Não precisa levar roupa chique É isso Pastor Adriano É terno e gravata Nem um dia Uhum Ixi Então terno e gravata Só os pastores auxiliar E não é pouco Só a gravata Está bom Então É um lugar simples E vamos ter um tempo Maravilhoso ali Então procure levar Pouca bagagem Porque senão Não vai caber no ônibus Eu fui lá Só uma vez Mas o clima Não é Está bem 100% Confia que é só calor não Eu cheguei lá Eles todos Estavam admirados Do clima Meio frio Para eles Então se está Meio frio Para eles Então você Já sabe Porque para você Pode que uma blusinha Mais ou menos Não precisa ter Senão Como é que faz É importante uma blusinha É uma coisa leve Com o clima Como está aqui Agora Que tem havido Essas mudanças Mas agora Eles disseram Que não era costume De De lá estar Daquele jeito Quando eu estive Eu falei Não é porque Eu saí do sul Vim para cá Então Deus Teve essa graça De me temperar Para nós todos Aqui Agora Agora Como eu estou de ir Às vezes Agora Pode vir uma dose Leva alguma coisa Pastor Márcio Dará mais alguns avisos E fará o encerramento Tomar cuidado Com as onças Lá Mesmo Tem onças E falaram Eu tenho um irmão Que eu conheço Isso que eu contei Aqui Que segura Olhando No olho Da onça Aconteceu com o irmão Lá Lá no recanto Lá naquela mata Lá O irmão Ficou um poste E Não mexia Nem Com A pestana Do olho Assim E ela Olhou E ele Para trás Não dá De lado E ficou firme Aquele já estava Se rendendo Ela Saiu devagarzinho Assim Foi embora E ele falou Oh que libertação Ele já estava Sentindo Aquelas Dentes Aquelas presas Já espremendo Um pouquinho de exagero Mas foi mais ou menos isso Lembrado pela irmã Flávia É importante levar A roupa de cama Não é só o colchão não Então Lençol Travesseiro Cobertor Leve também Não precisa levar Muito cobertor Muita coisa Não é tão frio também Mas fica fresquinho A noite Para nós É calor Mas é importante Levar toalha Higiene pessoal Tudo É por sua conta E as irmãs Leva touca Touca de cabeça Assim Touca de banho Aí tem no regulamento Mais explicado É isso Se eu ver uma onça Eu dou um berro Pronto Acabou o problema Viro num trovão Pega o microfone E dou um berro Vai ter tempo Para pensar nisso A irmã Ana Cláudia Agradece a Deus Por livramento De um acidente Poderia ser fatal Mas Deus Entrou em cena Amém Graças a Deus O nosso Deus Entra em cena Para os seus filhos Graças a Deus Vamos ficar de pé Quinta-feira A partir das 19h30 Culto de oração Aqui Sábado A partir das 18h Com o programa de rádio E todos os nossos cultos São transmitidos Pela internet Através da nossa página www.vencendovemjesus.org.br Vamos orar Eterno Deus Pai Celestial Estamos gratos a Ti Senhor Nesta manhã Por tudo o que ouvimos Por tudo o que o Senhor Tem feito por nós Nos despedimos Desse santuário Nesta hora Em retorno Para os nossos lares Que o Senhor Nos guarde De todo o mal De todo o perigo E nos dê uma semana Abençoada Em sua presença Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Cumprimente a tua irmão Diga Deus Te abençoe Amém A semente germina Ela não morrerá Nem se perde no chão Se alguém avisar Destruindo o jardim Ela renascerá A semente é assim Uma semente não morre Jamais será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Do crente Fiel Plantada na terra Ressurge no céu A semente é fiel Ao processo de Deus E sem direção ao céu A planta que nasceu E depois os botões Que se abrem em flor Nascerão os frutos bons Com essência de amor Uma semente não morre Jamais será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Assim é a vida Do crente Fiel Plantada na terra Ressurge no céu Como a semente não morre Jamais será transformada Em frutos de paz Assim é a vida Assim é a vida Do crente Fiel Plantada na terra Ressurge no céu Amor 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 Amém. Amém. Amém.